E atenção que o assunto agora é embriaguez ao volante. Apesar da lei seca, o número de motoristas flagrados dirigindo bêbados ainda é grande. E o pior, muitas vezes eles provocam acidentes graves, com mortes que deixam sequelas. E você vai ver agora na reportagem da Priscila Mendes e do Bruno Ribeiro. Seis meses depois de ser atropelado na MG 050 em Divinópolis, Tales fez a terceira cirurgia na perna. Tudo doendo, estava muito difícil de vir aqui, mas com o passar do tempo eu fui me recuperando, já são seis meses de luto, né? Então eu já estava bem melhor. Agora eu tive que fazer mais uma cirurgia porque não deu andamento, não conseguiu colar o osso, então tudo doendo bastante. O garoto foi atropelado por um motorista que, segundo a família, estava visivelmente embriagado. Ele estava muito bêbado mesmo, muito. Sabe, até na fala dele estava constatando. Estava dando para qualquer pessoa que visse ele, via que ele estava bêbado, completamente bêbado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Divinópolis, somente no ano passado, quase 100 pessoas foram presas por dirigir embriagadas nas estradas da região. Se o condutor flagrado na situação de embriagado e não se submeter ao teste do etilômetro por vontade própria, ele será penalizado pela infração de recusa do teste do etilômetro, que é uma multa bem pesada. Para efeito de prisão, para que a pessoa seja conduzida presa, não há necessidade de constatar a embriaguez através do teste do etilômetro. Ela pode ser constatada através de sinais notórios da embriaguez, como o álito etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante, etc. Desde que a lei seca foi implantada no ano de 2008, as fiscalizações têm sido ainda mais rigorosas, tanto nas rodovias quanto dentro das cidades. O intuito é coibir a combinação direção e bebida alcoólica. A preocupação maior é essa, sem dúvida, é zelar pela vida, tanto da pessoa que está conduzindo quanto dos demais passageiros e os outros que utilizam da via. Hoje, na verdade, o condutor que é flagrado nesse tipo de situação, além de sofrer a prisão em flagrante, ele tem o veículo retido por 30 dias, perdendo 7 pontos no prontuário e ainda sendo submetido a um processo administrativo, onde terá sua carteira suspensa por um período mínimo de um ano. Segundo a família, o motorista que atropelou Thales nunca o procurou para ajudar ou saber notícias. O adolescente ainda corre o risco de perder o movimento de um dos pés. Bom, só tem um problema. A lei é muito bacana, coíbe, tem que ser desta forma mesmo e a gente não quer que ninguém fique na situação do Thales e muito menos perca a vida. Só que, se pagar fiança, o motorista vai para a rua e, infelizmente, aqueles que não têm como pagar ficam presos. Os outros, que na maioria são granfinos, vão para as ruas e acabam voltando a dirigir. Triste.